Você está ajudando para o ETH? Pois eu estou aqui para trazer mais um assunto aí para você se dar bem na prova. Se você ficar até o final, você vai ver muitas dicas aí desse assunto, a pedido de muitas pessoas que eles vão colocar, eu estou colocando hoje para você, para lhe ajudar também. Eu sou o professor Marcos Tozzi, do canal Matemática de Jesus MT, e estou aqui para ajudar você a se dar bem na prova do ETH. Então vamos para o vídeo. Fique até o final, beleza? Vamos lá. O assunto de hoje, da gente que vai trabalhar aqui, é sistema de medidas. Vou até colocar aqui, sistema de medidas. Não é sistema normal não, é sistema de medidas. Como é que trabalha o sistema de medidas, professor? Trabalha aquele assunto, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Certo? Isso aqui é o sistema de medidas. Unidade de medidas. Essa unidade aqui, ela é batizada como unidade de comprimento. Aqui, unidade de comprimento. Certo? Unidade de comprimento. Onde que eu uso isso? Geralmente acontece muito assim. Um exemplo, tá? Eu tenho um 10 quilômetros e quero transformar em centímetros. Centímetros. Como é que fica? Vamos fazer assim. Presta bem atenção, tá? Eu estou aqui em quilômetros. Eu quero chegar em centímetros. Eu ando quantas casas? Então vou andar... Esquece o quilômetro para eu andar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então você vai andar cinco casas também. Então você vai colocar o 10 aqui e vai andar cinco casas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí no caso separando de três em três, eu tenho aqui um milhão de centímetros. Então eu estou chamando quilômetro em centímetro. Eu tenho um 10 quilômetros que vale a um milhão de centímetros. Certo? Vou dar mais um exemplo. Se eu colocasse que o hectômetro fosse 12. 12 hectômetros, eu quero que transforme em milímetro. Então deixa eu apagar isso aqui. Para não confundir. Vamos lá. Eu estou em hectômetro e eu quero transformar em milímetro. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Cinco. Então eu quero que eu chamar em milímetro para fazer a mesma coisa. Você vai colocar o 12 e vai colocar cinco zeros. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse caso aqui eu tenho um milhão e duzentos. Certo? Isso é lembrando que eu estou indo. E quando for voltando, o que eu faço? Vou fazer a mesma situação. Deixa eu apagar aqui logo para não confundir vocês aí também e vocês não errar. Se você já está gostando do assunto, deixa o likezinho aí, tá? Para estar ajudando o canal do professor Marcos 2 aí, que vocês vêm acompanhando aí há um bom tempo. Então vamos lá. Vamos supor que eu esteja aí em centímetro. Vamos lá. Eu tenho 120 centímetros. Eu quero entrar em quilômetros. Eu estou indo, ó. Daqui para cá. Eu estou indo. Eu estou indo daqui para quilômetro. Certo? Estou indo para esse praquê. O que eu vou fazer? Estou indo para onde? Estou voltando. Não é isso? Se eu estou voltando, o que eu vou ter que fazer? Eu estou aqui. Então eu pulo centímetro e vai ficar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então eu tenho que voltar cinco casos. Se eu tenho 120 já, então eu vou andar. Uma, duas, três. Não foi cinco? Então está faltando quantos? Está faltando duas. Não é isso? Estão duas. Então aqui eu tenho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui já ficou aqui. Se a migração ficou aqui, você vai colocar mais um zero. E aí, ó, está pronta a minha operação em quilômetros. 0,00120 quilômetros. Certo? Vou dar mais um exemplo. Se eu estiver em milímetro, e no caso eu estiver com 14 milímetros, e eu quero chegar em decâmetro. Decâmetro. Conta como é que fica. Então, ó. Deixa eu apagar aqui, para não confundir de novo. Vamos lá. Eu estou em milímetro e quero chegar em decâmetro. Eu estou voltando. Estou indo para cá. Então, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro casas. Vamos lá. Você já está no 14. Você vai dar quatro casas. Então, ó. Uma, duas. Você não botou duas? Então, falta mais quantos? Mais duas. Então, terminou de colocar os dois? Coloca uma vírgula e coloca aqui no zero. E aí finalizou a questão. A cada que você colocar, você bota a vírgula na frente e coloca o zero depois. E aí você finaliza a questão do mesmo jeito. Certo? Vou dar só mais um exemplo. Se eu tiver agora com, vou falar aqui para não confundir vocês. Se eu tiver agora com metro. Eu estou em dois metros. Eu quero isso em quilômetro. Estou voltando também para lá. Eu quero chegar em quilômetros. O que eu vou fazer? Eu estou aqui em metro. Estou aqui. Uma, duas, três. Você está aqui. A vírgula está aqui atrás. Você vai dar uma. Você tem que andar a três? Então, você tem que colocar quanto? Véron? Dois, né? E você está em metro. Tem que andar uma, duas, três. Se a sua casa estava assim, a vírgula está cá. Então, mandou uma. Se andou uma, falta quanto? Falta duas. Então, um, dois. Terminou de colocar os dois? Coloca a vírgula e coloca o zero na frente. E aí você finalizou a questão. É muito fácil. Certo? Tem que ter cuidado com essas regrinhas aí. E aí você não erra por hipótese nenhuma esse tipo de assunto. Certo? Aí vira só. Quando eu trabalho agora com superfície, você vira lá que foi medida de complemento. Agora é superfície. Quando eu trabalhar com superfície. Vou colocar aqui. Vou colocar para não confundir. Os dois aqui, se precisar, eu trabalho com outras coisas, tá? Quando eu for trabalhar com superfície, lembra de quadrado, área. Ele vai ter que ter um dois aqui em cima, aqui, ó. Trabalhar com área. É superfície, tá? Então, o outro é a medida de complemento. Esse é a superfície. Como é que eu faço agora, professor? Se eu tiver em quilômetros, se eu tiver, exemplo, 12 quilômetros, e eu quero em metro quadrado. 12 quilômetros quadrado em metro quadrado. Então, eu estou aqui e eu quero vir para aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai contar olhando para o expoente. Então, é um exemplo aqui, ó. Você está aqui em quilômetro. Você ignora o quilômetro e vai contar. 2, 4, 6. É isso? Você chegou de quilômetro para metro. 6. São 6 casos aqui, Ana. Então, você tem 12 e vai nadar 6 casos. 3, 4, 5, 6. Acabou a questão. Certo? 12 milhões aí é a minha resposta. Mais outro exemplo. Se eu estiver em decâmetro. Decâmetro, isso começa com A aqui, tá? Se eu estiver em 133 decâmetros. E eu quero chegar em centímetros. Centímetros quadrado. Vou fazer o quê? Vou pegar o 133, vou deixar ele aí e vou ver assim. Se eu estiver aqui e eu quero chegar em centímetros quadrado, eu vou contar também o meu expoente novo. 2, com mais 2, 4. Com mais 2, 6. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui finalizou a questão. Certo? E se eu for voltando agora? Eu vou voltar. O que eu faço agora? O voltando é a mesma situação. Vamos supor que eu tenha 12 centímetros quadrados. E eu quero em metros quadrados. O que eu faço? A mesma situação. Se eu estou em centímetros quadrados e eu quero em metros quadrados, eu vou contar depois dele. Esquece esse aqui. Aí vamos lá. 2, 4. Você já tem 12. Então anda. 1, 2. Você andou 2 já? Eu coloquei aqui 4. 2 mais 2, 4. Você andou 2. Então falta mais 2. E coloca a vírgula e coloca o já na frente. E acabou a questão. Então esse aqui é o assunto de sistema de medidas. Eu trabalhei com vocês com a parte de capacidade. Não é isso? E comprimento. E agora a parte de superfície. Eu trabalhei com comprimento e trabalhei com superfície. Superfície trabalha com metros quadrados. Km², hectômetro quadrado e assim por diante. Os outros trabalham só com unidade normal. Certo? Coloque em prática isso aqui. E pausa bem direitinho. Vocês não vão errar por imposto nenhum desse assunto. Sistema de medidas é um assunto muito cobrado pela prova do ETE. E esse ano vai cair também. Tá bom? Se você gostou, se inscreve no canal. E compartilha com o maior número de pessoas esse assunto aí. Que muitas pessoas têm dificuldade. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.